E.K. Capítulo 1 Chora amargamente pelas noites adentro e lágrimas rolam por suas faces Pois não há quem a console dentre todos que a amavam Todos os seus amigos a traíram e tornaram-se seus inimigos E o dá fora levada cativa por causa da aflição e da dura servidão Habita entre as nações e não encontra abrigo Todos os seus perseguidores a sobrepujaram em meio a sua angústia Os caminhos de Tissom estão de luto, pois nenhum peregrino neles transita Todos os seus portões estão desolados e seus sacerdotes suspiram Suas donzelas mortificam-se e enquanto ela mesma jaz amargurada Seus adversários a dominaram e seus inimigos prosperaram Enquanto seus meninos eram levados cativos diante do opressor Porque o Eterno a afligiu pela infinidade de suas transgressões Todo o esplendor da filha de Tissom desvaneceu-se e seus príncipes partiram em exauridos Sem forças diante do perseguidor como servos em busca de pasto E Eruxalaim ainda se recorda em meio a sua aflição e miséria De todos os tesouros que tiveram no passado Enquanto sua gente caía nas mãos de seus adversários Os inimigos a viram e alegraram-se de sua desolação E não houve quem a socorresse E Eruxalaim pecou deploravelmente tornando-se impura Todos os que antes a honravam agora desprezam-na Porque viram sua desgraça Ela mesma suspirou e voltou-se para trás Sua imundice agora era notória Nem ela mesma tinha consciência de sua extensão Mas ficou deveras assombrada por não ter ninguém que a confortasse Vê a minha aflição, ó Eterno Pois o inimigo cada vez mais se engrandece O adversário se apossou de todos os seus tesouros E ela viu os gentios entrarem em teu santuário Onde havia sido ordenado que não entrasse em quem não pertencesse a tua congregação Todo o seu povo gemem por pão Deram seus mais valiosos pertences Em troca de alimentos Para aliviarem a alma Vê o Eterno E contempla quão desprezível me tornei Que não vos ocorra algo semelhante Vós que passais pelo caminho Contemplai e dizei-se a dor tão intensa Como a que o Eterno Me tem feito e com a qual me tem afligido no dia de sua ardente ira Do alto Ele arremessou fogo que penetrou e se espalhou sobre os meus ossos Ele estendeu uma rede sobre meus pés E me fez tropeçar Ele me deixa desolada e desfalecida a cada dia O peso de minhas transgressões acumuladas em suas mãos Foi enlaçada em meu pescoço E me fez perder todas as forças Ele me entregou em mãos de inimigos que não consigo vencer O Eterno O Eterno espesinhou todos os meus heróis Ele determinou O momento em que seriam vencidos todos os meus jovens Como se foram uma prensa para mim A vinha esmagou as donzelas De Ildá Choro por tudo isto Lágrimas escorrem como água de meus olhos Porque longe de mim está quem me poderia confortar Desolados estão meus filhos Pois sobre eles prevaleceu O inimigo Sion estendeu em súplica suas mãos Mas não havia quem a confortasse Por desígnio do Eterno Cercaram Jacob Seus inimigos E era o Xalaim Tornou-se impura Perante eles Justo é o Eterno Pois fui eu que me Rebelei contra a sua palavra Escutai Vós todos os povos E percebei minha dor Minhas donzelas e meus filhos Foram levados em cativeiro Clamei a meus aliados Mas eles me traíram Meus sacerdotes e meus anciãos Pereceram buscando na cidade alimentos Para reviver suas almas Vê, ó Eterno Como estou angustiado Meu espírito está desolado E meu coração perturbado Por eu me ter rebelado Lá fora A espada em luta E eternamente É como se houvesse a morte Eles escutam meus soluços E não há Ninguém Para me confortar Meus inimigos Ouviram Sobre minha desgraça E se alegraram Pelo que me fizeste Faz chegar o dia Como que me trouxeste E que eles Se sintam como eu agora Que toda a sua Maldade Seja apresentada Ante ti E que eles imponhas O que a mim Impuseste Por minhas transgressões Pois imenso é meu lamento E desfalecido Está Meu coração Não